que muito colaborou também para esse evento que aconteceu. Ele disse que como ele tem uma idade maior que a minha, que estava disputando eu, o desembargador, que tinha mais idade aqui. Eu quis ganhar dela, mas ela me ganhou por dois aninhos só, por dois aninhos. E o Caliço que ganha de mim, então ele está pedindo que eu seja tolerante com ele. Presidente da Nova Central, José Caliço, com a palavra. Deixar uma caneta aqui. Caro senador Paulo Paim, eu queria preliminarmente lhe cumprimentar e a todos e a todas as autoridades que compõem a mesa, cumprimentar o plenário, os dirigentes sindicais presentes, sindicatos, federações, confederações, centrais, sindicais, e claro, dizer da satisfação de estar participando desse trabalho. Na verdade, eu havia escrito um improviso, mas depois de analisar com mais cautela, pensei que falar sobre terceirização para os componentes da mesa e para esse plenário especial seria mesmo que pretender ensinar reza a padre. Como eu não fui nem coroinha, eu vou evitar a demora, naturalmente, desse improviso, mas tem que falar alguma coisa ainda que não foi falada. Por exemplo, quando se fala terceirização em números, estima-se que o contingente de terceirizados no país seja de cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, número que, com certeza, está subestimado, tendo em vista que grande parte dos terceirizados estão ainda na informalidade. Quem são os trabalhadores terceirizados? Homens e mulheres que permanecem 2,7 anos a menos no emprego, comparativamente ao trabalhador contratado diretamente. Os trabalhadores terceirizados têm maior jornada de trabalho semanal, com 3 horas a mais em relação aos contratos diretos. Ganham aproximadamente 25% menos do que os contratados de forma direta. e estão vulneráveis aos acidentes de trabalho, considerando que a cada 10 acidentes, 8 ocorrem entre terceirizados. Mais um dado que é importante chamar a atenção é o efeito da terceirização para os trabalhadores, que, de certa forma, já foi exposto aqui por vários dos oradores que me antecederam. Mas nós poderíamos levar em conta já a redução de salários e benefícios, o aumento de jornadas de trabalho, a instabilidade no emprego, maior rotatividade, quebra da solidariedade entre trabalhadores, piora as condições de saúde, segurança no ambiente laboral, desorganiza a representação sindical e diminui a qualificação da força de trabalho. Para os empregadores, à primeira vista, sem precisar analisar muito profundamente, o que é que resulta? A redução de custos ou a transformação de custos fixos em custos variáveis? E aí vem uma pergunta que creio que todos têm a resposta. Ora, se nós temos uma legislação que rege as relações de capital e trabalho devidamente consolidada através da CLT e da própria Constituição da República. Por que o empresário reluta tanto para desprezar esse texto consolidado e partir para o contrato de trabalho terceirizado? Salve, melhor juízo, a resposta é exatamente por quê? O trabalho terceirizado diminui custos da mão de obra e a consequência da redução dos custos a nosso juízo é o aumento do lucro. Sinceramente, eu não vejo nenhuma outra resposta com relação à terceirização. E ainda mais, enfraquece a organização dos trabalhadores exatamente por meio da pulverização das atividades em diversas empresas de menor tamanho, o que dificulta a capacidade de mobilização e facilita o controle dos movimentos sindicais. Ainda burla, com certeza, as conquistas sindicais através da terceirização de atividades de forma a fragmentar a organização sindical. Então, esses pequenos detalhes que nós levantamos para nós que trabalhamos nesse projeto desde 2004. O projeto 4330 é de 2004 que tomou o número 30 nesta casa. a confederação ou eu posso dizer sem sombra de dúvidas as confederações nacionais de trabalhadores a nova central sindical de trabalhadores um minuto é perempitoriamente contrário contrários à aprovação desse projeto. mas é preciso chamar atenção também e ficar de olho nesta casa a que tramita um projeto de terceirização pior do que o projeto que foi aprovado pela Câmara. É o projeto 87 do ex-senador Azeredo de Minas Gerais que tem como relator hoje ministro da Indústria e Comércio senador Armando Monteiro Neto. Considerando essa dificuldade que temos de combater o projeto as centrais sindicais terão na próxima segunda-feira uma reunião com todas as centrais aonde discutiremos a possibilidade até de uma greve geral desde que todas as centrais estejam de acordo e será decidido na próxima segunda-feira. Aí nós já faríamos um alerta e até um apelo aos dirigentes sindicais que participam deste ato. Para mim falar sobre greve geral é muito fácil mas quem para é o trabalhador lá no fundo da fábrica é o sindicato de base quem tem esse poder de parar ou não parar o trabalho. Então é preciso que cada um de nós dirigentes sindicais das mais variadas categorias profissionais grupos profissionais planos confederados tentar conscientizar a base propriamente dita para essa possibilidade de paralisação porque exatamente eu não paro ninguém quem para são os colegas. Então não adianta eu vir aqui e dizer vamos fazer uma greve geral só eu vou parar não. O trabalhador está conscientizado para fazer essa parada ele vai raciocinar logo e quem paga os dias que eu deixar de receber meu salário. concluído concluído. Então nós precisamos dizer a eles que o que nós queremos é dar uma demonstração de organização da classe trabalhadora não para receber o salário de um dois dias que tiver que parar mas para não ser mais prejudicados com a restrição de direitos a dificuldade de acesso à própria previdência social aos direitos da previdência e a eliminação de vários direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Então eu queria deixar aqui esse alerta e dizer ao senador Paulo Paim que o evento comandado por vossa excelência que exatamente esta sessão naturalmente terá uma repercussão muito grande porque aqui através da organização das próprias confederações que muitas vezes são relegadas da política de um modo geral mas organizaram-se e estão aqui com todos os seus trabalhadores nós queríamos agradecer a vossa excelência esse momento exatamente porque nós estamos precisando talvez é dar informações a muita gente desinformada e nós somos responsáveis por essa falta de informação então fica o nosso apelo aos dirigentes sindicais de um modo geral com relação às suas respectivas bases e o nosso agradecimento a vossa excelência muito obrigado muito bem senador o líder presidente da nova central José Calisto de imediato eu passo a palavra ao procurador do trabalho Helder Santos Amorim daí na sequência falará a deputada federal Érica Cocay e o senador Rodolfo Rodrigues senador senador Paulo Paim receba os cumprimentos do ministério público do trabalho e em nome de vossa excelência cumprimento a todos os presentes senhores na audiência pública realizada pela comissão de direitos humanos do senado federal sob a presidência iniciativa do senador Paulo Paim audiência essa ocorrida no dia 13 13 de abril tivemos a oportunidade de expor a posição firme posição do ministério público do trabalho pela inconstitucionalidade de qualquer iniciativa legislativa tendente a terceirizar a atividade fim das empresas foi uma oportunidade em que com um pouco mais de tempo podemos expor e essa exposição ela está disponível no youtube inclusive aqui na tv senado no site perdão do senado e afirmamos a inconstitucionalidade antes de qualquer coisa respaldados na posição do procurador geral da república que no recurso extraordinário 713 211 que tramita no supremo tribunal federal apresentou um parecer da lavra do subprocurador geral Odin Brandão do ministério público federal ratificado pelo procurador geral da república Rodrigo Janot no sentido de que qualquer tentativa legislativa voltada a terceirizar a atividade fim fere frontalmente a constituição da república em dois eixos fundamentais primeiro fere o sentido e o conteúdo dos direitos fundamentais dos trabalhadores na medida em que esvazia a eficácia desses direitos segundo fere a constituição porque esvazia a função social da propriedade privada simbolizada na propriedade dos bens de produção que é a empresa portanto respaldados nessa posição do ministério público brasileiro o ministério público do trabalho tem afirmado categoricamente que independentemente da posição que se venha a adotar nos tribunais superiores em relação a esse tema nós consideramos que o PLC 30 de 2015 ele já nasce eivado de violação direta a constituição o ministério público do trabalho senhores nos últimos 20 anos tem acompanhado com muita atenção o processo de expansão da terceirização nas atividades finalísticas das empresas e percebendo então que esse processo está voltado a duas finalidades básicas primeira finalidade desqualificar o contrato de trabalho e segunda finalidade é a de desmobilizar a organização sindical esse processo de expansão da terceirização com todos os dados que aqui já foram trazidos com todos os impactos negativos sobre a vida dos trabalhadores impacta profundamente de forma negativa o patamar de direitos sociais garantidos constitucionalmente aos trabalhadores por isso entendemos que o PLC 30 de 2015 no ponto em que prevê a terceirização nas atividades finalísticas ele é um PL que remete à lógica da escravidão senador Paim a escravidão ela tem a lógica de desconectar o homem trabalhador do resultado do seu trabalho o resultado do trabalho na escravidão ele é expropriado do homem trabalhador e tratado como objeto de propriedade de um terceiro mas no trabalho livre nós também temos a figura da lógica escravagista toda vez que se tenta dissociar o homem trabalhador do resultado do seu trabalho transformando esse trabalho em mercadoria se está impondo a lógica da escravidão portanto nesses 127 anos de abolição da escravatura infelizmente nós ainda não conseguimos abolir a lógica da escravatura que permeia as relações de trabalho no Brasil e é contra esta lógica que nós ministério público organizações sociais academia todos nós nos unimos nesse momento o PLC 30 de 2015 é uma iniciativa de caráter e de ideologia escravocrata porque porque tenta obrigado tenta dissociar o trabalhador daquilo que é que lhe é mais caro que é o trabalho como instrumento de dignificação esse trabalhador terceirizado ele é arremessado de uma empresa para outra como imigrante ele é isolado do grupo de trabalhadores empregados direto dissociado e discriminado e portanto ele é exilado numa empresa que não é sua porque ele não tem empresa ele é um homem sem pátria esse trabalhador é tratado como mercadoria e como mercadoria os escravos também eram vendidos no pelourinho só que hoje de forma mais civilizada entre aspas se quer tratar não o homem como mercadoria mas o resultado do seu trabalho o que na verdade seja o mesmo resultado o resultado é o mesmo aliás os escravocratas atuais eles não querem ter compromisso sequer com a vida e com a saúde dos seus novos escravos porque eles terceirizam a vida eles terceirizam os riscos eles terceirizam o meio ambiente e se apropriam apenas do resultado do trabalho portanto a nossa breve fala é para lembrar que se a escravatura foi abolida a lógica da escravatura está longe de ser abolida mas que a força da organização social a força reflexiva certamente ensejará a rejeição desse dentre tantos outros projetos que tem na sua tem a nódoa da escravatura na sua gênese e aí eu fico me perguntando para finalizar senador Paim como é que os conservadores que hoje patrocinam um PL que terceiriza tudo né como é que esses conservadores eles nos alardeiam a ressocialização dessa terceirização não porque a terceirização seria humanizada seria fiscalizada não traria malefícios ao trabalhador ora se esses mesmos conservadores olho por olho dente por dente não acreditam sequer na ressocialização dos nossos jovens de 16 anos com a redução da maioridade penal como é que eles acreditam que um produto nefasto do regime escravocrata que é a terceirização possa ser humanizado e ressocializado e tratado como elemento de desenvolvimento humano nós não acreditamos e o Ministério Público do Trabalho não acredita porque tem vinte e tantos anos de experiência no combate a terceirização tanto que nessa cartilha e que eu já mostrei em outra oportunidade volto a mostrar nós temos aqui cinquenta exemplares se houver interesse nessa cartilha nós trazemos cinquenta exemplos de ações do Ministério Público do Trabalho nos últimos vinte anos em combate a terceirização na atividade fim para mostrar a sociedade as autoridades e às vezes até os magistrados que um pouco mais distantes não conhecem a nossa atuação porque nós combatemos a terceirização na atividade fim porque na verdade nós queremos integrar o trabalhador no espaço central da atividade produtiva porque somente lá integrado a vida da empresa ele será capaz de obter do trabalho o resultado que dignifique a sua condição humana portanto nós estamos aqui Ministério Público do Trabalho e Sociedade Civil unidos contra a terceirização na atividade fim como uma manifestação de exigência de respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores respeitem a luta dos abolicionistas respeitem a luta da causa operária respeitem a luta de todos os que defendem os direitos dos trabalhadores como auditores fiscais juízes do trabalho procuradores do trabalho respeitem a constituição cidadã e o sangue daqueles perdão que lutaram por essa constituição democrática essa é a nossa palavra muito obrigado pela oportunidade muito bem muito bem doutor Helder Santo Amorim procurador do trabalho de imediato passamos a palavra a deputada federal Érica Cocay na sequência o senador Rodolfo Rodrigues e em seguida o Flávio Henrique Souza do Conad seguido da Anamatra Guilherme Guimarães Feliciano eu queria desejar uma boa tarde a cada um e cada um de vocês e saudar a mesa o que eu faço na figura dos dois senadores e particularmente lembrar a história do senador Paim digo isso porque desde quando nós adentramos ou tivemos no Congresso Nacional uma proposta do Poder Executivo que estabelecia que o que havia que se considerar não era o legislado mas o negociado onde se rompeu a Constituição nos direitos mais básicos dos trabalhadores e a própria CLT nós não tivemos um ataque tão profundo aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras nesse país como temos neste projeto que busca generalizar a própria terceirização e lembro que aquela ocasião quando o Poder Executivo o governo Fernando Henrique Cardoso encaminhou para a Câmara e para o Congresso esta proposta onde nada seria assegurado ao sentarmos a mesa de negociação tudo seria negociado portanto não teríamos patamares mínimos que estavam presentes na nossa própria legislação o senador Paim à época deputado fez a Constituição da Constituição um escudo de defesa dos direitos e aquele este deputado hoje senador Paim rasgou aquela Constituição ao dizer que ela estava sendo rasgada por esse projeto que adentrava ao Congresso Nacional retirando os direitos largamente e duramente conquistados pela classe trabalhadora brasileira este senador hoje senador Paim à época deputado continua continua com a Constituição em rixe para dizer que a dignidade humana e a dignidade da classe trabalhadora não estará à venda e que este projeto faz com que nós rompamos todos os progressos que tivemos na história desse país é preciso que nós tenhamos absolutamente claro que cada item que faz parte da CLT que cada item que está assegurando a dignidade humana na Constituição foi tecido com muita dor por esse povo brasileiro o povo brasileiro que enfrentou quase 400 anos de escravidão e que vivemos em um país que ainda não fez o luto dos seus períodos traumáticos nós não fizemos o luto da escravidão se tivéssemos feito o luto da escravidão não teríamos hoje esse PLC 30 tramitando no Senado da República se tivéssemos feito o luto da escravidão nós não teríamos discutida na comissão na comissão de agricultura da Câmara Federal uma proposição que flexibiliza o que é considerado trabalho escravo porque nós aprovamos uma PEC uma proposta de emenda constitucional que diz que onde for localizado o trabalho escravo esta terra e esta propriedade tem que ser expropriada e servir ao conjunto do povo como tem que servir as propriedades neste país mas eles estão mudando a concepção de trabalho escravo e já retiraram na comissão de agricultura da Câmara o trabalho degradante e a jornada exaustiva nós tivemos por volta de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatados pelo Estado de condições análogas da escravidão nós vimos ali trabalhadores que bebiam água junto com os animais trabalhadores que tinham a jornada deputado me permita fazer uma parte a sua fala o presidente Renan havia se comprometido embora alguns já foram almoçar o presidente Renan está aqui eu queria uma salva de palmas para ele que tem sido um guerreiro aqui contra a terceirização com muita muita firmeza então portanto presidente Renan dizíamos que nós não fizemos esses lutos nem da escravidão nem tampouco do colonialismo e isso está muito presente nesta decisão que foi tirada na comissão de agricultura isso significa que o trabalho análogo ao escravo vai ser considerado apenas o pelourinho literal e não o pelourinho metafórico que está em curso hoje e que se expressa neste projeto nesse PLC 30 também e digo isso porque quando surgiu a terceirização disseram que ela era modernidade disseram que a terceirização era para que as empresas pudessem focalizar o seu nível de atuação e se dedicar de forma vertical a sua atividade fim pois hoje eles querem terceirizar esta atividade fim e precarizar as relações de trabalho não há modernidade nisso não há modernidade nisso não há modernidade numa terceirização que faz com que os trabalhadores e trabalhadoras tenham em média uma jornada três horas superior à dos empregados empregadas da empresa contratante não há modernidade em 80% dos trabalhadores que foram considerados em condições análogas da escravidão serem trabalhadores terceirizados não há não há modernidade nestes trabalhadores que ganham em média 27% menos do que os trabalhadores e trabalhadoras da empresa mãe por isso eu encerro dizendo que isso não é moderno isso não é moderno isso são as condições de trabalho que arrancam a dignidade humana como aqui foi dito pelo procurador isso são condições de trabalho que desumanizam e que dizem ora ora trabalhador é apêndice de máquina ora ora trabalhador é objeto de planilha de custo trabalhador é coisa por isso ao derrotarmos e ao derrotarmos esse PLC esta casa vai estar dizendo para todo o Brasil para todo o Brasil que trabalhador é ser humano e que nós não vamos retroceder em cada conquista em cada conquista que nós tivemos que nós tivemos neste país porque cada uma dessas conquistas seja a nossa organização sindical que vai ser fragmentada diluída seja as relações de emprego digno seja os direitos básicos custou muita dor desse povo custou muita dor mas custou também muita fé e muita esperança fazer o luto da escravidão é derrotar o PLC 30 e dizer que este país não vai ficar de joelhos a sanha de lucro que não considera que todo trabalhador é um ser humano e tem o direito de viver a sua própria humanidade um grande abraço essa foi a deputada Erika